Olá, Venâncio. A doutora vai deixar o teu pilulito bonitinho. Não vai doer? Claro que não. Não vais sentir nada. Enfermeira, peço de trazeres um sumo para o Venâncio e depois venha lhe fazer massagem, por favor. Enquanto isso, eu vou ligar a televisão para ela assistir Netflix. Oi, assim já posso enamorar depois. Não vejo a hora de ter com a filha do Sr. Jorge. Não, vais ter que esperar até os 18 anos. Tá na hora, vamos lá. Nome? Tiago. Idade? 25 anos. Enfermeira, pode guardar anestesia. Já não vamos precisar. Ele é maior de idade. Ei, doutora, não faz isso. Estou do tempo aqui. Você não cortou isso aí por quê? Doutora, você sabe como são essas damas de hoje em dia. O gorro me ajuda a me proteger. Ei, chega de papo. A bicha lá fora é longa. Vamos trabalhar. Ei! Ei! O que é isso aqui? É piercing isso aqui? Piercing aqui? As pitas gravam, conta. Aham. As meninas gostam, né? Enfermeira, me entrega tesoura especial. Vamos cortar tudo. Ei, doutora, não faz isso. Ainda quer dar netos. Já corta lei em casa. Ei, abra as pernas aí. Vamos trabalhar. Abra as pernas. Ei, doutora, 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 doutora. Depois é pequeno isso. Não servia pra nada. E aí